fala galera beleza então galera hoje eu vim mostrar pra vocês esses dias eu não tenho gravado porque eu tava ajudando meu primo a tirar esse bezerro da valeta tinha caído na valeta e ficou três dias dentro da valeta aí tava ajudando ele a dar soro das vitaminas que ele precisa pra ver se ele recupera ele não tava e ficou agarrado na valeta não tava com o pescoço todo dobrado mas agora já tá melhorando já tem uns dez dias ou mais que a gente já tá cuidando dele aí ele agora tá conseguindo ficar em pé quando a gente levanta ele um pouquinho ele tava sem jogo nas pernas vou acertar ele aqui ele ficou ele não tava comendo agora já tá comendo melhor aí agora eu vou levantar ele aqui já volto mostrar pra vocês e aí agora de de um só já tá dando para levantar ele só de dois e segurando só essa parte dele que ainda tá com um pouco de problema que não tá firmando direito tá conseguindo apoiar um pouquinho ele cair lá colocou tudo pra fora a tripa pra fora aqui o reto dele aí agora já tá curando já tá voltando ao normal e agora tem que tratar dele vou pegar um capimzinho aqui vou ver se ele conta pra vocês veem e agora tem que pegar uns capimzinho aí agora tem que pegar uns capimzinho e dar ele a água tem que dar ele mas parece que tá recuperando que ele já desentortou um pouco do pescoço pescoço dele não parava assim de jeito nenhum não parava em pé sozinho tinha que segurar com três dias três dias e duas noites na valeta agarrado todo enjambrado e aí comendo buscar uns capimzinho pra ele e tratar dele e buscar uma água também aí vamos cuidar dele aí vai ser ele recupera por completo daqui uns dias ele tá 100% de novo e é isso aí galera se você gostou do vídeo já deixe seu like já se inscreve no canal clique no sininho para ativar as notificações deixe seu comentário deixe uma sugestões de vídeo e é isso aí até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí